Nós conversamos com o Tenente Diniz, da Primeira Companhia do Corpo de Bombeiros. Ele faz um alerta para você, banhista, que está indo ali tomar banho no Araguaia, em frente ao Porto Baé, para ter muito cuidado, porque tem local que está raso, mas de repente pode aparecer um lugar mais fundo e provocar um afogamento. É para isso que vai ter um trabalho agora de sinalização, tanto da área de banho como aconteceu com a rampa do Porto Baé. Acompanhe aqui no Araguaia Notícia. O Executivo Municipal realizou a marcação ali da rampa do Porto Baé, rampa náutica, e nós do Corpo de Bombeiros, principalmente ontem, colocamos ali uma guarnição específica para salvamento aquático ali no local. E nós do Corpo de Bombeiros, nós temos essa preocupação durante esse período, período muito quente, a demanda, a procura vai ser muito alta, aí nos balneários, rios, cachoeiros. Então, nós vamos também realizar a sinalização de áreas em provas para banho, fazer orientações aí a toda a população quanto ao uso e segurança do meio aquático, e várias outras atividades que a gente tem planejado aí, em concomitância com os nossos atendimentos aí, que tem aumentado muito, de incêndios florestais, incêndios de vegetação. Com relação à sinalização do rio, a ideia é marcar o local onde é seguro para a pessoa tomar banho, para evitar aquela pessoa pegar outro lado mais fundo do rio e acontecer algum afogamento, né? Sim, foi na reunião com o Executivo e o Legislativo Municipal, nós estivemos levantando essas deficiências que tem nas praias, na rampa que a gente verificou que tinha, e a gente, juntos ali, pretendemos tomar algumas medidas para poder sinalizar de uma forma melhor, sinalizar, como o senhor bem disse aí, a área para banhistas, que as embarcações não poderão entrar, áreas impróprias para banhos, né? Seja por possuírem pós muito profundos ou não terem a vigilância de um guarda-vida, então isso daí são medidas que nós vamos tomar daí para frente, né? Em conjunto aí com os outros órgãos municipais aí daqui de Barra do Graça e Pontal.